Olá, bem-vindos ao Museu Caminhos do Conhecimento. Caminhos do Conhecimento é um museu a céu aberto e, ao mesmo tempo, um museu virtual. Mas como isso é possível? Ao caminhar pelo Campo São Carlos da UFSCar, você vai se deparar com alguns tótens, como este. Utilizando um celular ou um tablet com leitor QR Code, você acessa o conteúdo relacionado ao ponto onde se encontra. O conteúdo acessado diz respeito a trilhas temáticas. A primeira delas narra a história de como as diversas áreas do conhecimento foram construídas e quais as fronteiras dessas áreas, utilizando para isso textos e vídeos. Além disso, você pode ter acesso a conteúdos complementares, também relacionados a tais áreas do conhecimento. A segunda trilha, já em funcionamento, é destinada ao público infantil. Ela se concentra na área norte e narra as aventuras de Ultravioleta e seu companheiro Fóton, dois super-heróis que querem descobrir todos os segredos da luz. Você também pode participar de visitas guiadas, quando, além de percorrer toda a trilha com suporte de monitores, também conhecerá alguns dos laboratórios parceiros do projeto, tendo um contato direto com os pesquisadores e com os locais onde o conhecimento é produzido. Se por algum motivo você não puder percorrer os caminhos do conhecimento no campus, você pode visitar o museu nesse endereço. O projeto Caminhos do Conhecimento foi desenvolvido pelo Labio Fiscar, o laboratório aberto de interatividade para a disseminação do conhecimento científico e tecnológico e conta com o apoio financeiro do CNPq. A gente se encontra pelo caminho. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho